O Meia Culpa de Lula. Começa agora, JBR News. Bom dia, Rudolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas e amigos. Começando aí mais um dia, em uma semana, que claro, a gente trabalha em Brasília, a gente vive de cobertura política, a gente analisa muito os cenários de poder. E um desses cenários que a gente traz para você hoje é muito significativo, não somente por se tratar do homem mais importante da nação, que é o presidente da República, mas o que está por trás deste Lula, vamos dizer, terceira versão. Porque o presidente foi, em duas ocasiões, há cerca de 20 anos presidente do Brasil e voltou agora. Mas o Lula agora tem chamado a atenção, né, Rudolfo? Porque ele está um pouco diferente do passado. E algumas coisas podem explicar esse novo Lula. Porque ontem mesmo, o presidente, numa entrevista ao SBT, ele admite que o seu governo, aspas, do próprio presidente, está aquém do que prometemos, fecha aspas. Portanto, as famosas entregas, as dificuldades na governabilidade, algumas falas intempestivas, vamos dizer assim, têm colocado o Lula em situações às quais, no passado, ele não entrava, né, Rudolfo? É, pois é, né, então, ontem o Lula faz essa admissão de que está aquém do que prometeu, e que isso daí ele fala, né, explicando a queda de popularidade que foi registrada por três diferentes pesquisas na semana passada. Então, o Lula um pouco admite, que não se surpreende que essa popularidade tenha caído. E aí é preciso entender o que é que pode estar acontecendo, né? Ontem a gente até falava aqui um pouco sobre a questão da comunicação, que havia ali uma percepção, ali dentro do Palácio do Planalto, de que havia um problema de comunicação. Esse problema é maior do que apenas de comunicação, Alexandre, na avaliação de alguém muito próximo, muito de dentro ali do governo com quem eu andei conversando. Existe uma mudança grande no núcleo de poder, nas pessoas hoje que estão mais próximas do presidente e dando aconselhamento a ele. Hoje esse núcleo de poder está sendo apelidado de centro de poder. Esse é o nome que dão a alguma coisa que nos governos anteriores se chamava de núcleo duro, se vocês vão lembrar. Então, o que substitui o núcleo duro, esse centro de poder, houve uma mudança de perfil das pessoas. Diz que saiu o que se chama ali de turma de São Bernardo, que era o pessoal perto do Lula ali do começo, do PT, né? Da fundação do PT, quando o Lula era um sindicalista de São Bernardo, pra uma turma que hoje eles chamam de turma de Curitiba. Não é gente do Paraná de Curitiba, não. Mas é gente que se aproximou do Lula quando o Lula estava preso em Curitiba. E hoje forma esse centro de poder. Então, é a própria Janja, com quem o Lula se casou, e figuras como aí sim o Paulo Pimenta, da Comunicação, o Rui Costa, da Casa Civil, o Márcio Macedo, né? Que é o assessor de relações institucionais, não é isso? Do governo, enfim. Essas pessoas é que hoje fariam esse núcleo de assessoramento. Celso Amorim, que é o assessor de relações internacionais, e que tem uma diferença, Alexandre. Que talvez seja importante. A turma anterior era capaz de chegar pro Lula e dizer, Lula, não vá por aí, porque isso não vai dar certo. Essa turma hoje parece que não tem essa mesma possibilidade. E estão deixando o Lula muito no centro das decisões, o Lula tá ficando muito isolado e sem proteção. E aí, muito isolado e sem proteção, acaba, porque é humano, não é infalível, como ninguém é infalível, cometendo muitos erros e ficando desprotegido. Isso, então, explica muita coisa, viu, Rodolfo Lago? Porque a gente tá chegando na metade, praticamente, do governo Lula. O presidente sabe que as entregas são necessárias. Ele prometeu muito. Ganhou eleição num país polarizado e que continua dividido entre duas figuras populares da política. Mas isso, pelo menos, faz imaginar que o presidente tem uma explicação para as últimas situações que ele se envolveu. Inclusive, a do Holocausto foi uma frase dita fora de contexto. Muito parecido com alguém ter falado para o presidente ou deixado para ele aquela ideia na mente num momento tão crucial e que deu o problema que gerou. Ontem, em Brasília, aconteceu uma coisa semelhante. O presidente acabou se envolvendo numa crise e gerou uma crise de mercado com relação a Petrobras que não precisava ter acontecido. Porque alguém chegou no ouvido do presidente com uma informação que não era a que batia na realidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve que explicar para o presidente que as questões dos dividendos podem até ser mudadas num momento futuro. Ontem foi criada uma crise com reflexo em Bolsa de Valores, com mudanças no mercado, com tensão em Brasília por algo que alguém soprou no ouvido do presidente. Portanto, o presidente está, de fato, sem esses grandes auxiliares. Isso pode ser uma das explicações. Mas agora, o fato é, tudo isso tem reflexos diretos, Rodolfo Lago. Primeiro, na governabilidade, na condição de aprovar assuntos em Brasília de interesse do governo. E a outra, nas eleições, que é um outro interesse que o presidente tem e que já demonstra que, inclusive, na principal capital do país, que é São Paulo, essas mudanças e essas influências que hoje circundam o presidente da República não somente estão fazendo cair a popularidade, mas podem influir, inclusive, nos resultados eleitorais deste ano. É, pois é, né? Isso aí, você vê o reflexo disso. Você vê essas três pesquisas que mostravam a queda da popularidade de um modo geral no país. O Datafolha, hoje, traz o dado em São Paulo, mostrando que a queda da popularidade do Lula foi muito alta, muito grande na capital do país. E aí, o que é que... Na capital de São Paulo. Na capital de São Paulo. Na capital do país, não. Na capital de São Paulo. E aí, qual é o reflexo disso? O Ricardo Nunes, que é o adversário do governo na eleição municipal de São Paulo, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, subiu na pesquisa e colou no candidato apoiado pelo governo, que é o Guilherme Boulos do PSOL. Os dois, hoje, estão empatados. Nas pesquisas anteriores, o Boulos tinha uma vantagem sobre o Ricardo Nunes. Então, o que é que isso significa? A queda da popularidade refletindo nos resultados eleitorais e a gente vai ter eleição municipal em outubro. Isso já explica também essa situação. Explica outras que têm acontecido em Brasília. É uma boa análise, mas a gente não pode continuar hoje, porque o nosso tempo estourou. Agora, dentro desse raciocínio, incluiria um ponto que nós até falamos antes de começar essa gravação. A falta que faz também o porta-voz na vida de um presidente da República. Lula está muito exposto. E talvez um porta-voz não somente facilitaria essas relações, como, de alguma maneira, blindaria o presidente contra algumas crises. Sem dúvida. Mas isso é um tema aí pra gente desdobrar depois. Daqui a gente encerra agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E se você gostou, curta, compartilhe, acesse o nosso site, imagemcredibilidade.com e se inscreva nos nossos canais, o ICTV e os demais. Obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho